Salve família! Tudo bem com vocês? Então tá joia! Eu sou o Alexandre Chefali e hoje juntos Vamos fazer um doce, doce gostoso, um doce de corte, doce de manga Por que nós vamos fazer esse doce de manga? Porque nós temos alguns seguidores que nos pediram Que foi o Fábio, que foi a Valéria, que foi o Davi Aí Fabião, pra você filho e pra vocês todos também Nos pediram, eu falei, vou fazer esse doce Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal Deixe o seu joinha, ative o sininho Compartilhe com os seus amigos e familiares Faça o seu comentário, é muito importante pra nós E não esqueça também, todos os ingredientes estarão aí de baixo Na descrição do vídeo, pra ajudar e facilitar a vocês Vamos fazer? Roda a vinheta! Bom, vamos começar cortando as mangas Vamos descascar as mangas Vamos! Vamos! Vamos descascar e separar elas Já descascar algumas Vamos! 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 Vamos separar. Em um recipiente. Já cortamos a manga e agora vamos bater no liquidificador. Vem comigo. Vamos colocar a manga no liquidificador e vamos bater ela. Não vamos colocar água, tá? Vamos apenas bater. Vamos lá. Vamos peneirar. Veja. Vamos agora também peneirar. Vamos peneirar. Vamos deixar aqui escorrendo, enquanto vamos bater o restante da manga. Vamos ver quantos litros deram de polpa. Para a gente fazer o cálculo do açúcar. Esse recipiente aqui, ele tem um litro. Vamos passar para a panela. Nós usamos cinco mangas. É praticamente de um litro e oitocentas. Estou colocando açúcar cristal, tá? Ah, mas chefa, pode ser açúcar refinado? Pode ser açúcar refinado. Não tem problema. E agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Não pode parar de mexer. Porque se não gruda no fundo da panela. E eu procurei trabalhar com uma panela grossa, para ela também facilitar e não queimar no fundo dela. Vamos mexer até ela começar a descolar no fundo da panela. Você começa a ver o fundo da panela. Mexa sem parar. Vejam como já está engrossando. Que lindo. Ele está brilhoso também. E como ele está engrossando legal. Ó. Vamos esperar mais um pouquinho. E já mostro para vocês o ponto certinho. Não pare de mexer. Para ele não grudar no fundo. Olha. Ah, mas chefa, eu não queria um doce de corte. Eu queria mais cremoso, mais pastoso. Um doce de corte. Tipo uma geleia. É só pôr menos açúcar. Vai ter o mesmo sucesso. Ela vai ficar uma geleia. e vamos fazer parte de baixo. Bom. Chegamos no ponto. Veja. Qual é o ponto exato. Quando você vira a panela e ela já desgruda do fundo da panela, já é o ponto ideal. Vejam, você passa a colher de pau e você começa a visualizar o fundo da panela, este é o ponto. Vejam de novo, desgrudou do fundo, correu, é o ponto certinho. Ah, mas tem uma outra maneira de ver o ponto, chef? Bem, tem uma outra maneira de ver o ponto. Pegue uma colherzinha e coloque num recipiente com água. E espere um pouquinho. Vejam, quando ela virar quase uma bala, olha lá, endureceu na água, o ponto está certinho. Vou mostrar de novo. Veja como ela ficou. Praticamente uma bala. Ok? Uma bala molinha. Vamos desligar e vamos passar para uma assadeira. Já tiramos do fogo. Agora vamos passar por uma assadeira. Na assadeira, eu já untei com manteiga. Vamos passar? Então vamos. Estou com uma assadeira de 30 centímetros por 22 centímetros. Ok? Uma assadeira e vamos passar o doce para ela. Vamos lá. E vamos espalhar bem. Como eu já disse, eu untei a assadeira. E agora vamos aguardar. Ela dá uma esfriadinha e em seguida faremos o corte. Já deixei descansando e agora eu tenho aquelas forminhas decorativas e nós vamos cortar o nosso doce. Veja. Essa é a nossa forminha. Olha o nosso doce. Eu tenho aqui mais alguns que eu já cortei. Olha. E aqui também. Vamos dar uma decorada e já voltamos. Já cortamos, já decoramos. Vejam que coisa mais linda que ficou. Esse é o nosso doce de manga de corte. Lindo ficou, né? Vamos experimentar? Olha, gente. Nossa. Que sabor. Não perde o gostinho da manga. Que delícia. Que gostoso. Fantástico. Fantástico. Fantástico ficou. Uma delícia. Faça na sua casa. É super fácil. Super simples. Vocês vão adorar. Ah, seus familiares vão adorar. Vocês vão gostar. Esteja certo disso. E você gostou? Gostou mesmo? Se você gostou, deixe o seu joinha. Faça o seu comentário. É muito importante para nós. Um beijo enorme no seu coração. E fique com Deus. Um beijo enorme no seu coração. 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 Obrigado.